Né que dizem que paciência tem limite? Pois é, então a paciência dos moradores aqui da 5ª Rua em Icoraci, paciência já se foi. Tanto que olha, só tinha um trechinho pra passar aqui na rua, por causa de tanto entulho, mano. Eu não sei que tanto entulho tem na casa também das pessoas. Aí o que que fazem também? Também limpam terreno, limpam rua e vão jogando, vão fazendo monte. Aqui, né, toda extensão da 5ª Rua, por exemplo, a gente enxerga esses monturos aí de entulho e vão jogando e vão jogando. Aí os moradores já se invocaram, digo, ah, é, pera lá, não vem recolher? E liga, e manda e-mail, manda mensagem pro WhatsApp e ninguém da Secretaria de Cianamento nem tchum. Aí, entre a Pimenta Bueno e qual a outra? Lopo de Castro. Aí digo, ah, é, vocês não vêm buscar, então tá. Mano, chegou de novo, já colocaram logo tudo aqui no meio da rua. Agora eu quero saber de onde vem essa televisão, de onde vem essa pia aqui, mano. Pelo amor de Deus, é gaveta, é resto e toda a extensão da rua é porcaria, mano. Aí pronto, os moradores se invocaram, trouxeram logo tudo pra esse trecho. Aqui é o bairro do Cruzeiro, mas quase toda, é quase toda Grande Belém, mano, tá nesse negócio. A gente passa na rua, é uma vergonha, é cheio de entulho. E olha, dia 31 é o prazo final. A empresa lá não vai mais funcionar, aí meio que não vai ter a coleta. Aí eu tava perguntando, porque já tem, olha, no pau do urubu, todo o saco de lixo domiciliar. Aí digo, mas pelo menos esse daí faz a coleta normal. Aí disse, é, esse aí até que tá mais ou menos regular. Tá tudo pendurado ali, bora ver se vem. Ei, vizinha, vem cá, Loura. Vem cá, pequena. Vem cá, aqui conversar com os vizinhos. Mas, mano, quer dizer que há tempos a rua toda suja e ninguém vinha recolher. Não, esse lixo já está aí há muito tempo. Tudo no meio da rua, pelo meio cheiro, porque jogam as coisas pra ir que não serve, né? Aí se invocaram, ah, também vou colocar no meio da rua. Tu ria, é sério o negócio, né, mana? Aí agora tá aí, em toda a rua, mana, tá assim com esses monturos. Monturo, é verdade. Agora a televisão é pia. Pia, tudo joga aí. Aí só esperam um montezinho de lixo pra irem jogando, né, mana? Porque realmente eles não fazem o planejamento pra população. Passaram fazendo uma pesquisa aí pra ver como é que ficassem o negócio de entulho. Me ocuparam quase meia hora na frente da minha casa com essa tal dessa pesquisa e não deu em nada. Há quanto tempo essa pesquisa? Ano passado. Mas pra que essa pesquisa? Pra educar o povo a jogar o entulho no dia certo. E qual era o dia certo? Não marcaram pra gente. Ah, pronto. Então, como não vieram recolher, então, olha, marcaram o dia certo. Então, pode vir por esses dias, aproveita e recolhe, esse tá no meio da rua, e em toda a extensão aqui do bairro do Cruzeiro, bairro da Campina, tá tudo sujo. Assim, tá tomada de lixo. E realmente não é culpa da população, porque se eles fizessem o dever deles, a população não deixava assim. Mas aí não fazem. Ah, fizeram a pesquisa, né? Olha, tu guarda teu entulho que a gente vai buscar. É, ainda disseram a metragem que era pra deixar o entulho. Um pouquinho aqui, meia, não sei quanto. Que dê numa caixa d'água de não sei quantos litros, 500, né? Pois é. É, mas daí não houve isso da parte deles. Aí pronto, aí o pessoal vai colocando no meio. Deixa numa piscina, dá mais isso aí. Isso dá, olha, então manda. Um bando de caçamba, mano. Um bando de pá mecânica, porque o que vai te recolher de entulho, só aqui de Icoraci, vai encher não sei quantas piscinas olímpicas. Deu BB Dan, 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 Dan! Dan, Dan, Dan! Woo! Dan, 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 Dan! Tchau.